E aí, galera, Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, voltamos aqui com nossa série de RimWorld. E, mano... Olha isso aqui, grupo de caçador humano. Uma larva de... Borboleta, cara. Olha isso aqui. Ai, caramba, viu? Pra ajudar, né? Só porque o pessoal tá tudo bem. Hum... A gente vai ter que combater, não tem o que fazer. Serena. Octavia. Miguel, Green. Deaver. Da missão. Nossa, já tá aqui. Peraí, Nightão. Pessoal que vai atirar a linha. A linha. Vocês vêm pra cá. Você pode vir aqui. Octavia pode vir aqui. Atira de cima pra baixo. Você aqui por enquanto. Doze aqui também, ó. Serena aqui. Odorico aqui. Me silveira de perto. Vamos, gente. Mata esses bichos aí, cara. Tá, um tiro pegou, matou. Então... É, só um saquinho. Só um saquinho. Mas é muito bicho. É muito bicho, mano. É muito bicho, galera. É muito bicho. Vamos, gente. Vamos, gente. Meu Deus do céu. Ataca aqui. Ataca aqui. Já vem você com a faca. Meu, medo esse pessoal se... É... Acabar matando... Matando nós mesmo, tá ligado? Olha isso! Mano, tem muito. Galera. Então, vem aqui. Vem aqui. Peraí. O tiro acertou aqui. Brinca não, gente. Ah, tranquilo. Tranquilo. Serena, vem aqui, Serena. Octavia, perdão. Pronto. Aqui já deu. Ah, menos... É muito bicho, né? Mas tudo bem. Deu bom. Só fissura. Ninguém levou tiro. Tá. Peraí. Essa lava solta algum... Dá pra comer isso aqui? Será, mano? É muita carne, né? Espero que dê. Pessoal todo machucado, galera. Ó, nem adianta gastar cura, tá ligado? Não, 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 gente. Você tá maluco? É, já pegou dois, né? Fazer o quê? Pra curar essa merda? Sai fora. Tá, deu bom. Conseguimos nos proteger. Aqui, ó. Tá quase. Quase. Já estou plantando aqui, ó. Folha de Psicóide. Ué, cadê? Ai, será que eu esqueci? Eu lembro que eu ia plantar aqui. Bem. Aqui, ó. Folha de Psicóide. Se eu não me engano, com ela que a gente faz é... Como que fala? Pelo cubo? Ah, o cubo, né, mano? Escultura de Sucata. Aqui, ó. Beleza, dois. Melhor que nada, então. Pera aí. Reinstalar. Isso aqui gera alguma coisa ruim depois, mano? Ué, ele dá alguma coisa aqui, um bônus? O que ele faz aqui? Bônus de meditação. Beleza, dois. Tá, padrão. Ué, por que ele está ligado aqui? Bem. Ó, mais um aqui, ó. Ah, esse aqui, mano. Não, eu não consigo. Jura? Põe pra lá. Ah, isso aqui tá com cara que vai dar ruim, viu? Tenho certeza, galera. Tenho certeza, mano. Isso aqui vai dar ruim, cara. O último ataque que a gente teve aí na última gameplay foi insano, mano. Do inimigo. Tá maluco. Agora a gente consegue construir cópia, né? Aqui, ó. Porque está mais tranquilo. E as pesquisas precisam, né? Continuar em andamento. Aqui. Vamos pegar. Chamar animais. Pular abdução. Esse aqui a gente viu. Modelagem de bioferrita. Quando colocado próximo a uma plataforma de contenção, esse dispositivo extrai biomassa da entidade retida e a converte em bioferrita. Pegar isso aqui, hein? Vamos pegar isso aqui? Ah, agora como tá tranquilo, eu acho que dá pra gente fazer isso aqui, ó. Tá, o que aconteceu com o... Ai, é verdade. Eu sou com o turbo, mano. Meu Deus do céu, mano. E agora? Cara. E aqui, ó. Eu só consigo fazer isso aqui por enquanto, porque a gente precisa... Pesquisar, cara. Pesquisar. Aí, ó. Quer ver? O brilho. Ele não entra aqui, o brilho? Ah, aqui, ó. Refine as folhas de psicoide em flocos de brilho. Formas diferentes da droga psicótica eufórica. Com esse aqui a gente faz o suco turbo. Neutramina a gente tem. Tá. Opa. Vamos ver onde isso vai dar, mano. Ai, que bom que ele tá pesquisando pra gente. Pessoal, jurava. Ué, tá com fome? Como que tá a grama aqui? Tudo com fome, mano. Ai, agora? Como que a gente vai alimentar esses animais aqui, cara? Ai, vou ter que fazer ração. Não tem verdura. Isso aqui... Entra como verdura? Eu acho que não, viu? E agora? Bem. Deixa pra ver o que vai acontecer, né? Eu não tenho o que fazer, pessoal. A gente vai ter que ir moderada. Nossa, mano. Que dó, né? Ai, vou aproveitar que o pessoal tá bem. O pessoal falou que isso aqui, ó. Ele pode virar os robôs e atacar a gente, mano. Vem você. Vem você. Vem Júlio Leme, Octavia, M Silveira, Green e Diver. Vem cá, molecada. Vamos quebrar essa porcaria aqui logo. Meu Deus! Mentira! Ah, não acredito, cara. Corre daí, molecada. Corre daí, corre daí, corre daí, corre daí. Não, não. Aqui não é casa, gente. Aqui não é casa. Como que eu vejo essa porcaria aqui? Zona. Expandir. É, aí não é casa não. Sai fora daí. Só ir embora. Só ir embora. Vambora, vambora. Ah, não. A M Silveira já tava sem a perna, né? Tô viajando aqui. Menos mal. Lembrei. Ô, isso aqui pode queimar? Ah, ainda bem que tá... Pera aí. Um micro-órgão, transponder, que conecta um mecanizador a um mecanoide. Mesmo a uma grande distância, os mecanizadores são capazes de controlar muitos mecanoides usando uma mistura de sinais psíquicos e eletromagnéticos. Pode ser em uma bancada de pesquisa. Ah, é? Vamos, gente. Quem vai vir pegar? Boa. É, pera aí. Ai, mano. Espero que ajude, viu? Negociar. Isso aqui é o quê? Anole? Eu não sei o que que eu vou fazer aqui ainda, tá? Talvez quartos. Não decidi ainda. A gente vai pensando, né? Eu quero cura. Despertar. Que pena. Mano, os caras não têm suco turbo de jeito nenhum, cara. Impressionante. É brincadeira, bicho. Bom, ninguém usa essa porcaria aqui, então vende essa merda. Esse aqui é o do Night? Eu acho que é. Mano, não vem suco turbo. Eu desisto disso aqui. É impressionante. Como que pode, mano? Tudo bem, pessoal? Muita gente machucada. Compramos aqui, ó. Na hora certa. Cadê o negócio mecânico? Tá aqui, ó. Tem que ter intellect, né? Então pega esse cara aqui. Cadê ele? Ah, tá curando. Machucou muito. Só queimadura. Não, tudo bem. Júlio? Não, tudo bem. Não, tudo bem. Olha aqui. Mano. Uma conquista por alguém que morre de fome. Cara, não tem o que fazer, galera. Infelizmente, mano. Que dó, né? Eu vou plantar tanta coisa na próxima primavera. Quero ver a gente morrer nessa merda, cara. Eu preciso de alguém limpando. M. Silveira? Cadê aqui? M. Silveira. M. Silveira. Tá, pode ser. Só deixa o pessoal se curar aqui até amanhã. E a gente já começa aí a ver o que que isso aqui faz, ó. Né? Por que doença grave? Ah, tá. Ou seja, daqui mais 15 dias ele morre, tá? Miguel Arcanjo. Há um dia. A gente quer mudar alguma... Deixa eu ver aqui. Religião? Dodorico no dá? Que ele é selvagem. O M. Silveira não precisa, mano. Dele? Bem tranquilo. Combina muito com o nosso. Tranquilão. Romance? Com quem que dá? Vixe. Grain. Vixe, também. Ah, o dele, né? É o dele que a gente queria? Deixa eu ver aqui. Não, acho que não também. Tá tranquilo. Apesar que isso aqui conta, né? Se todo mundo for da mesma cultura, né? Ó, não consegue dominar isso aqui. Isso aqui é difícil, viu? A gente consegue fazer... Ah, o das estrelas. É a noite. Eu acho que eu consigo, hein? Qual que é? Não, é esse. É esse aqui? Não, não é também não. Não dá. Dica do escrito aí, mano. Não posso esquecer disso aqui. Cortar o animal longe aqui da cozinha. Boa dica, hein? Lembrei agora. Perdão. Tá? Dica aí muito boa. Esse aqui é difícil, hein? É duas estrelas, mano. Esse aqui, ó. Eu acho que é pra ajudar essa caravana. Algo assim. Não dá não, mano. Não dá. Aqui é o quê? Que missão que é essa aqui? Ai, da missão da nossa relíquia. Não, não quero. Eu queria suco turbo. Estão plantando aqui? Sim. Temperatura boa. Opa! Ih, já colhendo aqui, ó. A gente pode plantar a folha de fumo pra aumentar a felicidade, né? A felicidade. Só que também tem risco de dependência. Saca? Já tem uma ali. Eu acho que é uma aqui no cantinho, ó. Não. Aqui, ó. Uma aqui. Aqui. A investigação de Diver sobre o cubo dourado revelou mais. É capaz de influenciar psiquicamente qualquer pessoa que interaja com ele. Aqueles sobre a influência do cubo sofrerão um isolamento extremo se forem separados dele. Diver acha que pode haver uma maneira de desativar o cubo, mas ele precisará estudá-lo mais a fundo. Tá. Caramba, mano. Avançado mais 37. Tá. Está indo aqui. Amanhã a gente vai fazer esse aqui, ó. Certo? Chegou a hora. 7 graus lá fora à noite. Tá. Morango. A gente tá plantando ali. Ah, conseguiram comer, ó. Boa. Diver fez progressos no estudo do monólito. A estrutura conecta o espaço normal ao vazio. Uma dimensão escondida na sub-estrutura do espaço-tempo. Alguma mente poderosa no vazio estará... Não, está vazando influência para a nossa realidade. Tá. Cadê nível agora? 4? Nível atual. Ah, entendi. Falta 3 ainda, né? Então seria aqui, ó. Ok. Sobreviva durante o ano. Tá. Primeiro ano, né? Nossa. Excelente. Olha isso aqui, cara. Olha. Muito sujo, mano. Tá maluco. Aê. Aê. Ué, termina esse aqui, gente. Greenhammer, tá maluco, cara? Ai, mano, pobre. Pior que é o Knight, não tem o que fazer. Olha que porcaria, cara. Pobre essa porcaria. É, quero ver esse aqui. Ai, mano. Ó, a gente conseguiu estabilizar no jogo, hein? Quem diria. Ó, o tempo já passou. Vamos ver como que é isso aqui. Não, peraí. Aqui é intelectual, não é? Vou colocar o Odorico. Odorico, Odorico. Cantor. Ah, máximo quatro. Peraí. Vamos tentar? Que se dane. Poder psíquico? Ah lá, que muito louco. Tá, moleque. Do mal, do mal. Você é louco, mano. Sai fora, rapaz. Invocando o bichão. Pera. Odorico concluiu o ritual ao provocar o vazio. Enviando um pulso psíquico que atrairá entidades. Prepare-se para o que vem a seguir. Caraca. E ele? Quatro horas. Não, tudo bem. Agora é preparar, parceiro. Agora. Vou até salvar, mano. Que medo, cara. Peraí. Dá um play aqui. A gente pode fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Forno elétrico. A gente não tem. Ai, vem de todo lugar o ataque, cara. Quatro aqui. Quatro ali. E agora? Como que a gente vai matar esses bichos tudo? Eles são lentos, estúpidos e atacam implacavelmente. A menos que sejam capturados. Os Shamblers morrem de exaustão metabólica após vários dias. E agora a gente vai ter que juntar, eu acho, o pessoal, mano. Quatro aqui, né? Pessoal, lascou, cara. Sem maldade. É muito bicho, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos juntar uma defesa aqui primeiro, ó. A gente não tem muita gente para defender. O Knight, que é o melhor retirador, está lascado. Tá lascado. Lucas, você não consegue lutar não, cara? Você não consegue lutar? É o seguinte, meu amigo. Você vai ter que vir lutar. Pega aí, cadê a sua faca? Essa porcaria aqui mesmo. Vem pra cá. Ataca, ataca, ataca. Ataca isso aqui. Tá, morreu, morreu. Tá, tá pior que ela morreu. Não tem problema. Mata essas pragas. Ai, tá vindo ali. Ai, mano. Corre, Serena. Corre. Corre aqui pra cima. Vem pra cá. Vocês de doze, vem pra cá. Vocês vão ataca. Vocês vão tancar. Vocês vão tancar. Tão atacando o quê, hein? Tão se matando. Cadê? Ai, tá aqui na porta. Eles liberam o bicho? Eita, mano. Galera. Você vem aqui, ó. Estão correndo atrás do tapioca. Ué, morreu duas vezes? What the hell? Vem aqui. Ele revive? Ah, lá. Essa é a habilidade desse bicho. Vamos ajudar enquanto ele tá atacando ali, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso, vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Mata, mata, mata. Vem comigo. Tem um ali, tem um ali. Vai com ele, vai com ele, vai com ele ali. Boa, ataca esse aqui, ataca ele. Ataca aqui então, ataca aqui então. Mata a gente, essa porcaria, cara. Nossa, dá muito dano. Meu amigo. Você fica aqui na frente. Quebrou, quebrou. Não. Ai, meu Deus, viu? Pra me atrapalhar. Bem na hora. A bonita passando ali. M. M. Silveira. Você consegue vir batalhar ainda. Vem pra cá. Diver. Nossa, parceiro. Vai curar. Green. Tá, você pode vir. Tapioca voltou. Como assim, tapioca? Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Nossa, o Lucas caiu, cara. Seguinte, mano. Quantos tem aqui ainda? Ai, tem quatro. Eu não vou arriscar, parceiro. Ajuda aí. Não, como que você caiu? Ai, que você não combate, né, parceiro? Pera aí. Aqui já faz isso aqui, ó. Já libera. Arranhão, né? Tá. Boa. Ai, que trabalho, cara. Octavia. Ah, não, Octavia. E agora, parceiro? Brincando com o cubo? Vai ter que curar o pessoal, mano. Não, Octavia. Seguinte, eu vou ter que usar isso aqui. Pode permitir. Octavia. Você não tem cura, né? Pegar. Quem que precisa ser curado? Urgente. Vamos lá. Ele. O Lucas aguenta ainda. O Júlio aguenta. M. Silveira. Você tá indo dormir, parceiro? Pera aí. Tem que colocar repouso aqui, mano. Não adianta. Senão o pessoal viaja na maionese, mano. O Júlio, resgata ele. O Dorico. Resgata ele. Por que não tem spa? Matar. Eu coloquei resgatar. Pera aí, galera. Pera aí. Muita calma. Moiou, moiou. Por que, ó? Ah, ele também tá morrendo, né? Quem que é os curadores aí? O M. Silveira consegue se curar, então? Então faz o seguinte. Você vai. Por que não pode andar? Ah, não. Mas tá tão machucado assim, a Serena. Não tem medicina. O Miguel. Não tem medicina. Namorar é boa, hein? Namorar. Não, ele não cura. Greenhammer. Cadê ele? Tá muito machucado? Não. Então faz o seguinte. Você vai. Tratar dele. É ele e a Octavia. Quem que você vai curar? Resgatar, Serena. Resgatar isso. Aí tem ele, né? Tá. Cinco horas. O Lucas? Não, Lucas não, Serena. Você vai primeiro. Priorizar. Pronto. O que que é isso aí? Tem mais um? Greenhammer. Você agora... Você vai, cara, ó. Tratar o M. Silveira, né? Que é o próximo a morrer. O Dorico. Tá. O resto ainda dá pra aguentar, né? Ok. Então é isso. Vamos, vamos, vamos. Mais medicina. Mano, é muita medicina, cara. Isso, continua curando. Boa. Alimenta. Só cura agora a Octavia. Quem? Pera aí. O Lucas, né? Então tá o Lucas aí. Por quê? Tem alguém que vai vir curar ele aqui agora? Quem que é? Ah, pronto. Aê. Deu trabalho, mas foi, viu? Ela tá muito cansada, mano. Só deixa ela terminar aqui, ó. Isso. Pronto. Fazer o seguinte. Consigo mandar ela descansar? Não dá, né? Só se eu tirar ali. Pessoal, que loucura que foi isso aqui, viu? Meu, se eu soubesse, não tinha feito isso aqui, mano. Sem maldade. Ai, não tinha nem noção que ia ser assim. Cadê o bichão que tava aqui? Morreu? Morreu como? Oxi. Que bom, né? Pessoal, que loucura. É... Vamos usar na Octavia. Cadê o Miguel? Pregar saúde. O Miguel tá muito machucado, né, mano? Muito. Ó. Perdeu muito sangue. O M Silveira também. Mas a gente conseguiu defender. Cara, não esperava por isso aqui, não. Isso aqui a gente não vai fazer tão cedo. Até eu ter a armadilha, fechar aqui a base. Tá, tudo bem. Bem, pessoal. Tudo sobre controle, né? Até por enquanto. Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Deixa um gostei que ajuda muito. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto